Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E como vocês podem ver, eu estou num ambiente diferente, mas isso vai ser assunto pra daqui a pouco. Porque antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha no blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Agora, voltando ao assunto desse vídeo, como vocês podem notar, eu não estou num ambiente interno, eu estou num local externo. E por que eu estou gravando esse vídeo, esse vlog? É, em primeiro lugar, pra agradecer a todos, aos mil inscritos, que eu estou imensamente feliz, porque quando eu criei o canal, eu nunca imaginei que um dia eu fosse chegar a mil inscritos. E na realidade, no momento atual, eu até já passei. E o que eu tenho a fazer é agradecer imensamente a todos vocês por essa marca. E espero ir mais além. E diante disso, como eu havia prometido pra vocês, no vídeo Rumo aos Mil Inscritos, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição, do Teatro Amazonas, eu ainda vou trazer esse vídeo. Porém, eu vou trazer esse vídeo em março, eu ainda não esqueci. Então, no mês do meu aniversário, março, eu vou trazer esse presente pra vocês em agradecimento. Então, os fantasmas do Teatro Amazonas, eu não esqueci, eu vou trazer pra vocês. Outra novidade do canal para 2019. Novidade do canal será a estreia de duas playlists. A playlist Brasil Assombrar. O que seria essa playlist? Essa playlist seria mais ou menos no estilo de turismo sinistro. Sendo que, eu planejava anteriormente fazer um vídeo do exterior, turismo sinistro, e um dentro do Brasil. Sendo que ficaria meio confuso. Então, eu decidi criar uma playlist, denominada Brasil Assombrado. Que, na realidade, ela vai ter o mesmo estilo do turismo sinistro. Sendo que vai ser aqui, no Brasil. Ou seja, você que mora em alguma cidade, e tem algumas histórias de alguns lugares assombrados aí na sua cidade, e você quer que eu conte aqui no canal, você pode mandar o e-mail que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com esses lugares que você considera ou que tem uma história de assombrado aí na sua cidade. E vai ser o mesmo estilo de turismo sinistro. Vários locais considerados mal assombrados em um determinado estado, em um determinado município. Então, essa playlist vai ser a partir de 2019. Segunda novidade. Esse ambiente externo é uma pista. A segunda novidade é a nova playlist, também do canal, denominada Guia Sobrenatural. E qual é o objetivo? Guia, guia turístico. Então, eu, na condição de guia, vou levar vocês, a princípio, para conhecer lugares, aqui na cidade onde moro, em Manaus, considerados meio que mal assombrados. Tudo com autorização e responsabilidade. E eu vou trazer isso também para vocês, a partir de 2019. E como eu disse, a princípio, aqui em Manaus. Porque quando eu for viajar, também eu vou pesquisar a respeito dos lugares que tem um quê de sobrenatural nessas cidades. Então, eu finalizo agradecendo muito a todos por essa marca de mil e vamos junto aos dois mil. E também digo o seguinte, aqui no canal existe uma playlist, para quem ainda não conhece, denominada Experiência Sobrenatural. E num desses vídeos que eu já gravei de Guia Sobrenatural, uma das pessoas que nos auxiliou nesse passeio pelo lugar mal assombrado, contou uma experiência que ele lá vivenciou. E se você também tem uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar esse e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural. Para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, se você está conhecendo esse vídeo pela primeira vez, gostou, está curioso, inscreva-se aqui embaixo, ative o sino de notificações, para ficar sabendo a respeito também dos outros vídeos, porque existem outras playlists aqui no canal, tipo mistérios, lendas, mitos, livros e filmes envolvendo o suspense e o terror, lado sombrio dos games, crimes misteriosos, turismo sinistro e breve, Brasil Assombrado e Guia Sobrenatural. Então, vai deixando logo o like, inscreva-se e muito obrigada a todos por assistir. Até o próximo vídeo aqui no canal. Beijo, tchau! Tchau!